O que é o campeão brasileiro? E agora vem ela, Daiane! Vambora, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, E aí vem ela, e aí vem ela! Levanta Campina Grande, levanta Nefaíba! Ele passou, volta pro Dolo! Tá na sua mão, volta a Brasão! Levanta pra cima e na luz! Agora é pra Pabria, vai lá, Pestacu! Vai voltar agora, Tamir, pra força! Tem o Pina Grande que vem, aí vem! Aí vem! 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 Tamir! Vou fazer campeão, tem o Pestacu Mires! Vamos, vamos! E vai, Jovanna Ferreira! E aí, eu tava com água! Jovanna Ferreira todo certo agora! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Já pegou, já pegou, Jovanna Ferreira! Aí vem ela! Depois vai ter que andar contra a mão, depois Jovanna! Vem! eu não sei se apresentaram em uma das três nesse momento o prefeito falou se ela fizer valeu e aí Esse resultado volta A Líder Aí Vem Zayane Vem para você Sem aproveitamento Volta bem Vem para cá Vem, Runa Vem, Moura Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Novamente, outra chance De assumir a tabela Mais uma vez Tem uma chance pra ela Acho que agora É E aí, vem ela na pista, nesse momento, alô, Piracuruca, alô, teu Piauí. Aí, vem, a Lizy, para ser grande campeão, agora Lizy, que é forte, vem comigo agora, meu povo. Olha a Lizy, vem, passou bom, passa com tudo, agora na terra, na sua mão, não dá pra dizer, é pra fazer, valeu! E aí, vem, Daiane, aí vem, Daiane, depois vai parando, vai ficando pra trás. E aí, vem a Lizy, autorizou, 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 aí vem ela, vem, 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 pra ser grande campeã, Daiane, vai com tudo, agora na terra, na sua mão, é pra fazer, valeu! Segura aí, segura aí, segura aí, o pessoal socorro, o gente aqui na pista, o gente, o pessoal vai cuidar, o pessoal vai cuidar, o pessoal vai cuidar, já tá chegando aí. E aí, quem viu, pra fazer, vai dar o seu pai, vai voltar. Sofreu aí o Alessio Alonari, tá cuidando aqui, então, nós vamos alçar uma coisa dela, ok? E a Lizy vai voltar. Ok! Seus especialistas, não vou já, a Lizy vai voltar aí. Félix! Fálix, não vou, tá parou, não? Fálix, não vou, tá? Morrega foi... Fálix! Evlixo! Ele é o re 스ます. Ele é o presidente de Iriegas! E aí, quando já vai? Viu, se começa! Mandos, meu irmão! Eu vou pegar a Lizy, Eduardo! A gente está ganhando a troca, a gente está ganhando a troca, a gente está ganhando a troca. E a festa? Pronto. Vocês não tem? Vamos passar aqui para as minhas. Passaram aqui, né? Vamos fazer um novo Ilhan. Para as camisas também. O gás está apresentado. Olha aí uma feira aí, tá bom? Isso. Estou esperando aqui. Olha aí. Valeu. Não é nem. Não é nem. É um bocado que está sempre na hora. A gente vai brincar com o presidente da origem do governo. Não é nem. Não é nem. Não. Não é nem. Em uma hora que você passa. Ai, vem. A gente não é. Se eu conseguir. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Não está mais. Aí vem! Aí vem! Aí vem! Vem pra fazer! Vem pra fazer! Boa! Pô! Não, espera aí! Tem um regulamento. A Daiane não pôde vir se apresentar do jeito. Ela sofreu. Pega, pega! Alice veio, porque ela tinha que correr por ela, mas ela é campeã pro Dato O. Porque a Daiane não pôde vir se apresentar. Então a gente sofreu a corrida aqui a vez inteira acaba com você. É campeã pro Dato O. Então vem pra cá Alice! Vem pra cá Alice! É você! Parabéns Alice! É... Primeiramente boa noite a todos. A todos que me acompanham que tá torcendo por mim aqui na arquibancada. E todos aqueles que estão na televisão assistindo. É... Eu converso sempre o meu discurso. Quem me acompanha sabe agradecendo a Deus. E a Nossa Senhora Aparecida, porque são eles que conduzem minha vida. São eles que comandam os meus passos. Não sou uma falsa profeta. Eu tenho Deus no meu coração. Quem me conhece, conhece a Alice Cavalcante. Sabe que a Alice é pura. Que a Alice é verdadeira. Que falo o que é verdade e quando tô errada reconheço o meu erro. Eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço sempre a minha família que tá comigo. Minha mãe. Com certeza meu pai que tá em casa assistindo. Minha avó, netinho. Que... Às vezes eu não vejo o erro e ele liga, manda um áudio. Diz mãe, tu errou nisso. E quando eu vou ver é isso mesmo. Porque Deus deu o dom a ele. E graças a Deus é isso. Quero agradecer a Alice, prefeito. Esse cara de um coração gigante. De um sangue bom tá aqui comigo. Obrigada, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Obrigada por me acalmar, me aconselhar. Quando chega nessas horas a gente perde o negro. A gente procura as razões, as emoções. Porque na verdade, como eu falei, Eu acho que vai soltar uma entrevista. É o sonho de toda vaqueira. Conseguir esse troféu aqui. Conseguir o pódio. Nunca torci contra vaqueira nenhuma na minha vida. Nunca. São todas minhas amigas. São todas minhas colegas. Se eu estou aqui foi porque Deus e Nossa Senhora Aparecida quis. Não foi nem ninguém, não. E quem... Podia ser qualquer outra no meu lugar. Porque quando é o dia da gente, Deus honra. E ele faz isso. Quero agradecer a Léo. Que está comigo nesse cavalo. Agradecer esse cavalo. Essa máquina de derrubar boi. Eu costumo dizer que ele é meu filho. E a gente trata com o coração de filho mesmo. De filho e mãe. Quero agradecer ao Seu Marcelo. Ao Tácio Felipe. É... Por confiar em mim. Por acreditar. Por... Depositar todas as confianças. Obrigada, Seu Marcelo. Mais um amarelinho vai pra conta do Senhor. Quando eu abri meus avali. Vai ter um monte de mensagem. Prefeito. E... Só isso. Gratidão a Deus. A Nossa Senhora Aparecida por tudo. Por tudo. Por tudo. Tudo que acontece na nossa vida. É honra e mérito de Deus. É. 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 É.